E aí pessoal aqui a parte alta aqui de Morro Branco ó a parte alta aqui da praia de Morro Branco eu deixei o carro lá embaixo mas como a maré tava cheia não deu para gente tomar banho ali naquela parte da praia a gente ficou com medo aí a minha esposa falou assim ah vamos lá na feirinha enquanto a maré dá uma baixada nós viemos aqui na parte de cima para ver se a gente vai comprar alguma coisinha alguma lembrança alguma coisa daqui tem uns barraquinhos aqui ó quem não conhece aqui essa região vinha para cá você comprar alguma lembrancinha para levar é bem legal aqui essa feirinha é bastante artesanato eu vou comprar um chapéu para mim a esqueci minha carteira no carro ó você tá com a carteira aí eu precisava pegar um chapéu você tem direito né depois eu quero comprar um chapéu desses aqui ó quando eu quero daqueles pano e aí 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 e muita variedade coisa a olívia e aí e aí Oi Bolívia olívia vamos pegar um chapéu aqui para mim precisava comprar um chapéu Oi, boa tarde, quanto é o chapéu? 15 reais Posso filmar aqui? Posso filmar? Tem problema? Pode Não importa não Vou pegar um chapéu desse para mim Tem mais cores? Tem, com preto, preto, azul, marrom, vermelho Vermelho, vermelho ele tem essa coisa Preto, verde, tons mais lento, pastéis, cinza, azul marinho Esse mais clarinho Qual que você vai pegar? Marrom não Pegou verde O verde que ele tem a proteção Essa cor verde Vem? Ficou bom? Estás escondendo? Ah, vou levar o azul então Azul? Esse aqui então O meu vai ser esse azul O que você vai levar? Esse aqui é mais alto É mais curto? Pode ser esse aqui, primeira? Esse está mais curto Tá mais curto? Então vai o azul, então Com o azul, o azul O azul, o azul, o azul, o azul, tá bom Bem na cabeça, tá? Não, esse azul aqui é tudo do mesmo tamanho Não é não, esse daqui fica mais curto aqui, ó Pode ser o azul mesmo Paga aí pra mim Tá bom, obrigado Aí galerinha Aqui a Já peguei meu chapéu aqui Minha esposa vai pagar Filmar aqui a parte de cima Pra vocês verem É isso aí galera Valeu mesmo aí, obrigado Vou encerrar esse vídeo por aqui Um abraço pra vocês E tudo de bom Quem vier aqui nessa região Tem essa feirinha aqui muito bacana Pra você comprar um presente Uma lembrança pra alguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí